Bem, pessoal, o ano de 2023, o que esperar da Covid e das outras doenças que vão surgir em 2023? E quais são as expectativas? Isso eu estou olhando muito, óbvio que todo fim de ano, todos os especialistas, em especial no espírito da pandemia, começam a tentar fazer algumas previsões. É diferente das outras áreas da vida, no caso das ciências, ciências biológicas, tem uma certa lógica essas previsões. Se a gente for ver, tem um vídeo do ano passado falando que em 2022 a gente ainda ia ver com a Covid, provavelmente ainda ia ser a pandemia, chegou a se aventar a possibilidade do fim, mas não tão claro como a gente vê em 2023. Se você for ver, lá quando começou a pandemia em 2020, tanto a China como os Estados Unidos, várias universidades falavam do fim da pandemia em 2023. Então a ciência tem uma certa previsibilidade. A gente acerta exatamente, mas estatisticamente falando, a gente tem uma probabilidade muito grande de estar certo em vários contextos. Na pandemia é a mesma coisa. Então provavelmente 2023 será o ano de declarar pelo OMS o fim da pandemia. Só a OMS pode declarar o fim da pandemia. Nenhum país pode declarar. Nenhum União Europeia, os Estados Unidos, nada disso. E a tendência, por vários estudos sempre mostrados, é que 2023 realmente será o ano de declarar, ser declarado o fim da pandemia. Só que nessa pandemia, desses três anos que a gente vai vivendo nisso, ela deixou algumas consequências também em outras doenças. Algumas doenças que estavam completamente erradicadas em vários locais, elas ressurgiram. O sarampo é o especial delas, a polio também. Então são duas doenças grave chance, ou grave risco, no Brasil elas ressurgirem. Então o medo que a gente tem é que em 2023 a gente ouça falar em poliomielite no Brasil e sarampo no Brasil. Por que, Júlio, a gente está ouvindo falar dessas doenças no Brasil? Por causa da queda da taxa de vacinação na população. As fake news, as mentiras sobre a vacina, elas deixaram uma sequela muito grande no imaginário das pessoas que elas começaram a desacreditar numa coisa que era muito óbvia para os nossos avós, que tinha que levar as crianças para vacinar, uma coisa boa. E vários pais deixaram de fazer isso com as crianças, porque acreditaram em mentiras. Então a taxa de vacinação que a gente tem é uma das menores das últimas décadas. Se você for ver tudo em saúde, a gente fala historicamente melhorando, então a mortalidade infantil está caindo uma série de coisas. Mas a gente imaginar que em 2023 a gente vai ter das menores taxas de vacinação dos anos 2000 é assustador. É o retrocesso de quase 20 anos, que foi difícil, é convencimento. Lá atrás, quando começou a vacina, nos primórdios, teve revolta da vacina no Brasil. As pessoas não aceitavam, porque realmente, você pega uma criança, pega alguém saudável e aplica alguma coisa, o imaginário das pessoas gera uma série de coisas. Então qualquer coisa que aparece, lá atrás também era acesso, você vai falar, foi por causa da vacina. O tempo foi passando, as pessoas foram se conscientizando, viram que as crianças vacinadas erradicou o sarampo, erradicou a polio. Só que a geração que a gente está vendo agora, das mães de filhos pequenos agora, elas não viram nenhuma dessas doenças. Elas não viram polio, elas não viram sarampo. E começou, por causa das fequenias, por causa do WhatsApp, desacreditar que essas doenças existiam. E acharam que era por causa de implantar chip, controle populacional, que a vacina dá autismo. E isso se espalhou muito. É um cenário que não é só brasileiro, é um cenário global isso aconteceu. Por isso que o MS está alertando o mundo. Então esse é o grande medo que a gente tem para 2023. Óbvio que com esse boom na China, a gente está com medo também de ter uma nova mutação. E aí pode mudar tudo que a gente fala sobre Covid. Mas, a princípio, não é a grande preocupação. A preocupação maior da gente é dessas outras vacinações e como vai ser conduzido esse fim da pandemia, que muito provavelmente vai ser decretado em 2023. Lembrando que no primeiro trimestre, no início do ano, o MS já marcou a reunião. Para justamente discutir esse fim da pandemia. Vamos ver o que vai sair daí. Espero que tenha ajudado.